Fala seus mal acabado, eu tô aqui no Hangar 46 e essa garagem aqui é uma das garagens que eu mais confio, sem dúvida, se não a que eu mais confio no Brasil todo é do meu amigo Júnior que eu mando beijo e quem tá aqui hoje comigo é o meu querido Saulo, e aí velho? Fala rapaziada, tudo certo? Eu tô invadindo aqui um pouco o canal do homem aí, o canal mais estourado que teve, o Ave Maria! Saulinho, primeiro que eu quero dar os parabéns, que toda vez que eu venho pra cá no Hangar eu fico maravilhado com as beldades, as motos, eu vou mostrar pra vocês Obrigado, velho Mas eu quero dizer aqui pra vocês que lá nas lives, quando eu falo que são poucas as garagens, né, as revendas de motos que eu confio no Brasil, essa aqui é uma das poucas, tá, que eu confio plenamente Então você que quer comprar uma moto, você é do Brasil inteiro, tá, porque aqui no Hangar 46 as motos são enviadas pro Brasil inteiro Só quem se garante mesmo é que pode mandar a moto com garantia, né? Com garantia, a gente como loja, a gente dá três meses de garantia aí, motor e caixa, a gente garante o produto que a gente tá mandando Porque imagine você aí do outro lado do Brasil, comprando uma moto com a gente e a gente, o que a gente fala pra você, a gente envia pra você, você recebe e atenta o que a gente tá mandando Então essa é a garagem, uma das garagens que eu mais confio aqui Então tudo que eu mostrar aqui pra vocês, eu garanto que você não vai se arrepender se você comprar em qualquer lugar do Brasil Com certeza, e assim, Tio Chico, você sabe que por trás de tudo isso aqui, o que tem muito é carinho Então quando a gente emprega carinho em qualquer coisa que a gente faz, então é diferente E assim, eu faço questão, cara, porque os donos são pessoas que eu gosto demais, que eu respeito E eu tenho total confiança Então tudo que eu mostrar aqui pra vocês, gente, tem cada coisa aqui que eu vou mostrar agora que vocês vão ficar Tem uma raridade única, você viu ali, né? Você que gosta de moto velha, que você que gosta de moto velha, velharia, você vai ficar louco Então vamos deixar pro final, eu vou deixar pro final, tá? Essa pérola é pro final, então espera aí, fica até o final, tá bom? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui, Hangar 46 E Hangar 46 fica aqui embaixo da KM Motoshop, tá? KM Motoshop tá ali em cima, meu patrocinador, mando meu beijo pra Carine e pra Vitor E aqui fica em Lauro de Freitas, tá? Então aqui embaixo fica Hangar 46 E lá em cima você vai subir escada, lá em cima tá a KM Motoshop, que vocês tanto conhecem Tá bom? Bom, vamos começar por essa aqui Que é igual a chiquinha, só que ela é azul Mesmo ano, né? 2020 E aí, fala um pouquinho só, Guilherme Pai, aí a gente tem uma Iron, né? 1200, esse 2020 Com apenas 12.000 KM rodado, velho Motinha aí, sensacional, velho Tá zero, né? Tá zero 12 e bem rodada, porque geralmente o pessoal de Harley, até eu mesmo me coloco nisso Não roda tanto com a moto, inclusive tem até que rodar mais com a minha E estou até avaliando a possibilidade de deixar minha moto aqui pra venda, viu galera? Sim Porque eu sei que se eu colocar aqui a venda, eu vendo rapidinho E tio Chico, uma coisa que eu venho até brincando Futuramente vocês vão ouvir falar por aí, quando perguntarem Vem cá, qual é o estado de sua moto? A galera vai falar, minha moto é padrão H46 Padrão mesmo, cara Porque todas as motos aqui, e eu preciso reforçar Todas as motos, elas têm um detail, né? Vocês fazem um detail, né? Sim, sim Explica um pouquinho como é que é isso A moto chega Então, a moto chega, a gente tem uma avaliação criteriosa na moto, né? A gente busca cautelar A gente olha o que é que precisa ser feito na moto Se tiver precisando, substituição A gente faz pneu, pastilha A gente testa a moto no dinamômetro Pra ver a saúde do motor, como é que tá Então assim, a gente tem todo um cuidado Depois disso, a gente vai pra parte de detail Onde a gente mesmo faz Olha isso aqui, gente Arruma ela pras fotos e fica essa maravilha aí Que eles tão vendo É, e é detail mesmo, tá? Porque tem um local ali que é de detail, tá? Tem ali É um local E, gente, não adianta vir pra cá Ah, você faz o detail na minha moto? Não, gente É só pra unidade que é vendida aqui, não é isso? É, só pras motos que entram pra venda Até porque é cerca de um dia inteiro de preparação É no carinho mesmo No detalhe, no pincel, no cantinho É incrível E você faz isso, né? Você faz Hoje quem faz é o Fano, né? Hoje já não sou eu Mas dá pra ver com ele ali Olha você, filho E aí? E aí, filho? Saudade de você, viu? Boa também Mas você nunca mais veio aqui Pois é, Fano Um beijo pra você, lindão Você que tá no detail hoje, né? Você que tá fazendo detail das motos Detalhamento Isso, isso, isso Eu mesmo Eu que faço toda a preparação Hoje o Salvo tá mais na frente, né? Tá naquele negócio aí É... Em questão de venda Da partinha venda, sim E eu fico mais na parte do que ele fazia antes, né? Que é essa parte do detail, foto Sim Colocar a moto pra revisar e tudo isso Entendeu? Saudade, velho Valeu, Fano Valeu, meu irmão E, tá Só mostrando aqui pra vocês como tem Como é realmente feito com muito carinho Isso aqui é o... É o Dinamômetro Dinamômetro Tem como abrir aí? Sim Saulo Lembrando que a gente é uma franquia PSDK, hein? É Paulinho Superbike, hein, galera? Aí, ó Paulinho Superbike E... Isso aqui é... É ouro Sensacional Inclusive você que quer trazer sua moto pra remapear Esse é o local, tá? Aqui na Hangar 46 você pode remapear sua moto Tá? Paulinho Superbike É um dos serviços que vocês prestam aqui também, né, Saulo? Sim, sim Qualquer motocicleta vocês remapeiam, né? Qualquer motocicleta Assim, o ideal pra gente é acima de 300 cilindradas Sim Né? De brinde Sério? De brinde? Sério Brinde Brinde Surra, só remapeamento custa quantos? 1.500 conto? O remape dessa moto aí tá custando 2.000 Caraca, fi! Você dá o remapeamento? Você dá o remape de brinde Gente, eu não sabia disso não, velho Boa, viu? Tá, e essa aqui que eu tô de olho, hein? É, Fatboy 2020 E aí? Essa moto ela tá com 6.000 km rodado 6.000, galera? 6.000 Você tá doido Qual o valor dela? Ela tá por 91,900 6.000 km rodados A moto está zerada Zero Tá? Zero Também vai remapeada se quiser? Também vai remapeada se quiser Deixa eu só mostrar aqui o outro lado Tem o escapamento pra vocês babarem A moto já vem com protetor de motor Lembrando Essa também já vem com protetor de motor Não é item original São acessórios, mas a gente não cobra por acessórios já instalados na moto Aqui, ó Aqui também é um filtro de ar Esportivo Aqui também já vem com protetor de motor E aqui é caro, tá? Esses protetores de motor pra Harley são caros, tá, gente? Já vem com protetor de motor Olha isso aqui, galera É porque não dá pra ver no vídeo Olha isso aqui A qualidade Da moto 6.000 km Qual o valor dela? Essa moto tá por 91,900 91,900 Fatboy, que ano? 20 2020 também Vamos pra essa aqui BMW Essa aí é queridinha pra galera ultimamente Viu a galera que tá buscando uma moto aí de média cilindrada pro dia a dia? Tá saindo bastante, né? Tá saindo bastante G310, GS 2023 Essa já Com apenas 2.000 km rodado Caramba Zero, zero, zero E impecável, tá, gente? Impecável, sem detalhe Sem detalhe Não tem detalhe nenhum 2.000 km rodados Moto completa Tá, moto completinha, tá? Ela que ano é? 23 já 23 Já vem com acelerador eletrônico Já atualizada Moto completa Tanque de 11 litros Dá pra viajar Dá pra rodar na cidade Com economia absurda Moto completíssima Tá, acabamento Qual o valor dela? Essa moto tá por R$35,900 R$35,900 Tá E Como é que Só fala como é a forma de pagamento aqui Como é que a galera quer comprar a moto? A gente tenta facilitar E deixar da melhor forma possível, né? A gente tenta se adequar À necessidade de cada cliente Então assim A gente aceita a carta de consórcio A gente faz financiamento A gente aceita cartão de crédito E divide até 21 vezes Com a taxa muito melhor Do que a taxa de financiamento Exato Cartão de crédito Hoje as melhores taxas Entendeu? Ave Maria Se você tem o limite aí disponível Chega pra cá Que hoje é a melhor forma de pagamento Show de bola No Pix também E tem a possibilidade De remapiar essa moto também? Ah, os V310 A gente ainda não tem remap pra ela Entendi Tá Mas todas as outras Que a gente mostrar Tem essa possibilidade? Todas as outras Tem essa possibilidade Essa como não tem o remap A gente oferece um cashback De 500 reais Pra usar em acessórios Lá em cima da KM Sério? Sério mesmo? Sério mesmo Então você vem Leva a moto Não tem o capacete Já aproveita E já garante o capacete Legal, viu? Legal mesmo E essa Versys aqui Versys 650 650 Lembrando que é a versão Tora É Acompanha os três baús Mas por questão de espaço A gente não deixa nas motos Essa é 2022 já Gente, tá zero É assim Uma característica Eu vou ficar falando zero Toda hora, tá gente É redundante Aqui pra casa Sempre será redundante Quando eu falar A moto tá zero É porque realmente O pessoal aqui da H46 Não pega moto Bagassada Desgraçada Não existe isso Eu nunca vi Inclusive Eu nunca vi Nenhuma moto Mal cuidada É uma moto Em estado precário Então é uma premissa De vocês, né? A gente já teve moto 2007 aqui dentro Que parecia zero Caramba E essa aqui Que ano é? Essa é 2022 já 2022 Quantos quilômetros Você sabe? 2022 Eu vou lhe dizer Agora Essa moto Ela tá com 14.900 km rodado Ela tá saindo Por 48.900 48.900 Tá completíssima Tá em estado de zero Tá gente? E é Todas as motos Daqui estão assim Vamos pular aqui Rapidinho Pra essa F800 É 850? Essa é 750 750, né? Essa F750 BMW Que ano Quilometragem Saulo? Essa F750 Lembrando que Ela tá acompanhando O baú traseiro Tá? Tá aqui, ó Ela tem O baú de cima Ela acompanha E protetor, né? Protetor de motor Protetor também Já tem protetor de motor Essa moto Ela tá com 21.900 km rodado Tio Chico E ela tá saindo Por 50.900 50.900 Que ano é? Essa moto Ela é 2020 Lembrando que Essa já acompanha O painel TFT, tá? Chave presencial, né? Chave presencial Painel TFT Tá zero, tá? Qual o valor mesmo? 50.900 Beleza Agora vamos pro robozão Robozão Se você tá procurando Moto zero Essa moto tem apenas 540 km rodado Uh Versão triple black Tá sendo a queridinha Do momento F850 Robozaço 2022 Uh Quanto é que tá? Essa moto Ela tá por 71.900 71.900 E quantos quilômetros? 540 E ela tá original Ou tem mais algum acessório instalado? O único acessório que ela tá no momento É o suporte pra celular Entendi Caraca, velho E é a triple, né? Triple black É aquela que é completar Sua versão especial Gente Que coisa linda Qual o valor mesmo? 71.900 71.900 Rapaz Eu me balancei agora Fiquei me tremendo aqui, viu? Vai deixar a FET de lado, tio Chico? Rapaz, é, velho Gente, eu tô reagindo aqui, tá? Porque eu fui direto na FET ali E fiquei olhando a FET Eu digo, rapaz Eu acho que... Entendeu? 500 quilômetros? 540 pra ser exato 540? Que ano é mesmo? 22 22 70, hein? 1.900 Tá bom, gente Aí, ó Aproveita, viu? Mas depois a gente conversa aí, viu, Fih? Vamos conversar Vamos, vamos conversar Rapaz Interessante, viu? Júnior É nóis, Júnior Júnior, já já você vai receber uma mensagem aí De tio Chico Vai mesmo, vai mesmo É sério, vai mesmo Ó, vamos nessa aqui E essa aqui, robozaço Vamos lá Essa é 2020 Mas no mesmo estado dessa 22 Sim 2020 com 4.300 km rodado Essa tá saindo por 6.800, 900 Também é uma F850, né? Adventure, todas duas, tá? Agora essa é a versão Rally Essa é a versão desgraçadamente grande Olha o tanque 30 litros, né? 23 23? É 30 litros é a 1.250 Meu Deus do céu, velho Olha o tamanho desse tanque aqui, velho É, então eu tô Tô confundindo Isso aqui 23 litros, né? Galera Você tá doido, meu irmão Tá bom Tá na garantia ainda, né? Todas duas na garantia de fábrica Tá É porque vocês viram que eu fico voltando pra cá Deixa eu voltar pra cá Tá bom Essa aqui É, então 2020 com 4.300 km rodado Garantia também de fábrica Por 6.800, 900 6.800, 900 Correto Tá, e ali atrás? Ali atrás a gente tem um MT-093 Se é GT Maravilhosa também Essa moto Deixa eu confirmar aqui a km dela Que me fugiu agora E lembrando que eu sei que o Júnior Eu já fiz um vídeo com o Júnior aqui Lembrando que essa moto remapeada Vira um demônio, tá? Sensacional A gente acabou de vender uma em 2017 Após remap ela dá 2.99 no painel É, é um demônio, cara E a original ela chega em média 225 É loucura, cara Outra moto É Eu lembro que o Júnior me mostrou a MT-09 aqui Isso Uma outra vez Já tem tempo E ele falou que vinha Vocês já entregam remapeada É que é um pequeno demônio, cara Pequeno não É um demônio literalmente É outra moto Você tem que reaprender a pilotar É E essas aqui vocês entregam remapeada Também Também Agora tem a questão que a BMW Se você levar na autorizada Volta Perde o remapeamento Não é isso? Como assim? Porque quando a BMW A oficina autorizada Sim Ela faz o Ela acaba zerando o remapeamento Eu não sei se isso acontece Eu não vou saber Ele confirmar essa informação Mas ganha pelo menos uns 10 cavalos Não é isso? A estimativa que a gente dá É de cerca de 10% de ganho De desempenho Certo Né? Aí assim Se tiver com filtro esportivo Com escape esportivo Dá uma diferença Dá um ganho um pouco a mais Mas a média que a gente fala É de 10% É galera Isso aqui é E você comprar uma moto E ainda ganhar o remapeamento Isso é muito legal, cara Só aqui mesmo, viu? Só na H46 Só na H46 Tá E aqui que eu acabei Não falando o preço Sim Essa daí Ela tá com 12.300 km rodado Tá saindo por 62.900 62.900 Correto É Que ano é? Ela é 22 já 22 Isso Tudo nova, cara E aqui temos duas maravilhas Duas Novas, né? Essa daí é pra você escolher Caramba Tem duas versus mil Se você prefere preta ou verde Pois é Vamos lá Essa verde primeiro Certo Essa verde Ela já tá um pouco mais equipada Nessa verde Ela já tá com PTF frontal Ela tá com protetores de carenagem de motor Essa já está com correia Tem gente que prefere o uso da correia Então essa já foi substituída Mas a gente envia também o kit antigo, tá? Se a pessoa não quiser e quiser retornar pro original Ela pode E o PTF ele protege Explica o que é o PTF, Saulo O PTF ela é uma película de proteção Que vai proteger a pintura Vai proteger Tá aqui também no farol, tá? Oh, legal Então assim Pedras Aqueles pequenos impactos Risco Então ela protege de tudo isso É um material muito bacana E que protege, tá? Então O que é o PTF frontal nessa moto? Ela tá com o PTF na bolha Ela tá com o PTF nessa carenagem da frente Se você ir até observar Dá pra ver a pontinha dele aqui Tá com o PTF de farol E PTF no Paralama Ah, e nos farolais auxiliares também Tá com o PTF, tá? Caramba, legal E no Paralama Então ela tá com esse valor agregado do PTF Que protege muito mais a moto, né? Correto Qual o ano dela? Essa moto ela é 2020 Ela tá com 29.500 km rodada aproximadamente Tá saindo por 74.900 74 É uma mil, tá gente? É uma versus mil Lembrando que já é 4 cilindros Pro ex-amante de 4 cilindros, viu? Isso, é, motosão É uma moto, é o mesmo motor da Z, né? É, é o mesmo motor E a galera, a gente já fez remap nessa moto, tio Chico Já teve caso de ganhar 2 kg de torque Caramba, cara, você tá doido E aí, vamos lá Sem correia, com correia Minha opinião Isso Eu acho o seguinte Eu até falei com o Saulo Eu tenho uma moto com correia E não tem almoço grátis, tá gente? Você vai perder, vai ganhar em alguma coisa Vai perder em outra Pede em final Só que pra uma moto dessa Você não vai chegar a estourar a final Então uma moto dessa Vale a pena Você ter correia Porque você vai ter maior durabilidade Você vai ter aí uma Uma manutenção baixíssima E você não vai alcançar o pico da velocidade dessa moto Até porque não precisa Não é a proposta dela Não é a proposta dela Então na correia Pra você viajar E ter o mínimo de dor de cabeça De manutenção Vale a pena Tá? E essa aqui é originalíssima Essa daí tá toda originalzinha Só tá com o sliderzinho ali Original da Kawasaki Sim Também a versão Tora Todas as duas são Grand Tora, né? Sim Todas as duas são a Grand Tora Acompanha os três baús Essa tá com 8.000 km rodado só Cara, muito bom 2020 também E também por 74.900 Mesmo preço, né? Mesmo preço, mesmo ano Então você tem a opção de escolher A com 8.000 km rodado Com menos acessórios Ou a com 29.000 rodado Com alguns acessórios a mais As duas vão remapeadas também As duas vão remapeadas também Uau Elas não estão remapeadas Não estão Uma opção, né? Então assim Como é que a gente trabalha? A gente anuncia a moto Próximo a FIP Né? A nossa linha de trabalho É a FIP E se você optar Levar ela pelo valor Que tá anunciado Você pode levar ela remapeada Pra casa Legal Lembrando que o remap De uma moto dessa Tá custando 2,5 É Eu acho que vale muito a pena É É muito legal Eu acho muito legal Essa questão do remapeamento E aqui é Paulinho Superbike Paulinho Superbike Muito legal Robozão Robozão Lembrando que hoje saiu uma Viu? Uma 1.250 a 2.023 Sério? Foi embora E o preço? Saiu por 116,900 Olha 2.023 2.023 É zero, né? Zero Zero, zero, zero Essa aqui é uma R1200 Mas essa daqui é uma R1200GS Essa é 2018 Né? Essa moto Ela tá um pouquinho mais rodada Mas nem tanto pro ano Essa moto Ela tá com 46.000 km rodado Se eu não me engano Deixa eu confirmar aqui Moto rodada Usada, né? É moto usada, né? Tá com 46.800 A galera às vezes fala Que só quer moto Que não esteja rodada Mas qual é o propósito De você comprar uma moto Pra deixar parada na garagem Tio Chico? Agora Vocês fazem Aí vem uma preocupação De quem vai comprar Uma moto dessa Vocês fazem todas as revisões? Tio Chico A gente olha O que é que a moto Ela tem de necessidade Né? Agora a gente faz Uma revisão básica Caso não tenha necessidade De substituição de nada Se a gente não escutar Nada de estranho No motor Então assim A gente revisa óleo Revisa filtro Fluido Então a gente faz Esse tipo de revisão Beleza E me fala um pouco Dessa moto Chegou? Tem muito tempo? Não, essa moto Não tem muito tempo não Essa moto tem cerca Eu acho de três semanas Com a gente Lembrando A gente tinha outra Exatamente igual a essa A gente vendeu com dois dias São motos que aqui No Nordeste Vende bastante, né? Sai muito, né? Então apareceu Outra oportunidade A gente foi atrás Essa moto Ela é 2018 Como eu falei, né? A bolha dela Não é original, né? Eu acho que a bolha Eu acho que é um acessório, né? Tio Chico Acho que a bolha dela É original, tá? Não, se for original Mas é porque Ela tá mais alta É, ela tá mais alta Ela tá pra cima Ela tá com protetor de farol Tá Gente, eu peço até desculpa A galera da BMW Que eu posso estar enganado Porque ela pode ser até original Eu tô achando que essa bolha É uma bolha acessório Original da BMW Mas pode ser original É, porque ela tá Configurada pra mais alta Ela tá no modo mais alto dela Entendi Ela tá bem alta mesmo E já vem com esse protetor aqui Do bloco ótico, né? Isso Isso é caro, tá, gente? Bem carinho, viu? Esses acessórios Então, ela tá saindo Por 78.900 78.900 Já vem com farol auxiliar Auxiliar A versão é de vento E tá Tanque de 30 litros Ah, essa sim Tanque de 30 litros Já vem com todos os protetores Todos os afastadores Vem com tudo aqui Já com o cavalete central Não vem com o baú, tá, gente? É Qual o valor mesmo? 78.900 78.900 Agora vamos pra Essa aqui que é Diferentona, né? No meio dessas motos Então, a galera pergunta Pô, o Engar não trabalha com moto de menor cilindrada, não? Tá aí, ó Trabalhamos também Raujoo e BR-160 Eu, particularmente, tio Chico, tô apaixonado nessa moto Essa moto é de 2023 com 2.000 km rodado E eu já rodei, já testei essa moto É incrível, tá? Incrível, né? Incrível Essa já tá com slider, tá? Suspensão invertida Toda em LED É Full LED, confortável, potência Motor bom pra caramba Econômica, esportiva É uma moto, assim, pra O cara olha a moto e não pensa que é uma moto de 160 cilindradas A primeira vez que eu vi, eu achei que era uma 250 Qual o valor dela? Essa moto, ela tá por 18.900 18.900, que ano? É, tô em 2023 20.000 é nova, né? Quanto quilômetros? 2.300 Apesarada E essa aqui, BMW É, aí já é uma queridinha também S1000R Essa S1000R, ela é 2019 Deixa eu confirmar É uma moto que pouco vejo, tá? Eu pouco vejo aqui na Bahia Essa moto, tá? Pode ser porque realmente eu não... É porque a galera prefere um pouco mais a RR, né? Isso Que é a versão carenada Carenada, né? É É a mesma coisa, né? É o mesmo motor Só um trabalho de cabeçote diferente De programação Essa moto, tio Chico Ela é 2019 E tá com 4.800 km rodada Muito nova Muito nova Pessoa comprou e não rodou, né? Né? Então tá saindo aí pra galera ir por 68.900 68.900, tá? Esse aqui é um modelo Com painel misto Lindo, por sinal Lindo Eu sei que tem muita gente que prefere painel misto E tem muita gente que prefere essa frente, tá, tio Chico? É, cara Olha Olha, galera Olha isso aqui É uma moto que tem o seu valor até hoje, né? A moto 2019 tá zero CBR Aí, vamos lá A galera pergunta Pô, mas a NG46 só tem moto do ano? Não Essa aqui é um clássico, velho É um clássico conhecido como a Hornet carenada, né? CBR600F Essa belezinha é 2013 Gente, vocês tem noção que isso aqui é uma moto 2013? É porque, infelizmente, não dá pra mostrar todos os detalhes pra vocês aqui na câmera Vocês não vão Só vocês vindo pra cá ou pedindo pro time Mesmo que você more em outro lugar O time vai mandar motos em detalhes Porque os meninos aqui, eles tiram fotos detalhadas Detalhadas, fazendo os vídeos também Fazendo os vídeos, né? Você aí de outro estado pede pra gente A gente via vídeo detalhado Fica cerca de 5 minutos de vídeo pra você ter ideia É no macro mesmo É bem detalhado, tá, gente? Eu tô mostrando aqui um overview Mas se você se interessou nessa CBR600F Você pode falar com o time aqui da NG46 Fala com a gente A gente envia pra qualquer lugar, né? Como a gente já falou E vídeo em detalhe, né? Foto e vídeo detalhado E essa moto 2013, quantos quilômetros e preço? Tio Chico, essa moto ela tá saindo por R$39.900, tá? E ela tá com R$31.000,00 Caramba, cara Muito legal 2013, gente Sem detalhes, né? Sem detalhes Pra quem quer entrar no mundo da 4 cilindros Aí é uma ótima opção Legal, viu? E a moto em estado de zero mesmo E essa aqui, meu Deus do céu A Ferrari A Ferrari das motos Ferrari, velho Eu acho que de linha, assim, de design Eu acho que não tem moto mais bonita, não Cara, eu sou tio Mas um dia eu ainda acho que eu vou comprar uma zorra dessa, velho Panigale 959 Meu Deus Fala aí, ano, quilometragem Então Essa belezinha, tio Chico Ela é 2019 Tem 5.500 km Ai, ai, ai Sério, velho 5.500 km rodados Sério, velho Putz 5.000 km rodados As linhas dessa moto são sensacionais 5.000 km rodados E Que ano é? 2019 Caraca, velho Tá E o preço? Essa moto tá R$66.900 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 R$2.019 R$2.019 R$5.500 5.500 R$5.500 Meu Deus do céu, velho Isso é difícil achar É difícil Aqui, aqui Eu falo aqui Aqui você não acha Você não vê assim É muito pouco, né? Mas assim, difícil achar com essa baixa quilometragem E nesse estado de conservação Gente, 2019? 2019 Tem gente, às vezes, tio Chico Que fica com medo de manutenção e tudo mais Mas assim, a gente indica Mecânico qualificado pra mexer nela Aqui tem, né? Aqui tem Quanto é mesmo? R$66.900 Paz Aí, 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 aí Ai, tio Chico Quem quer parar o rolê Rapaz Eu já tinha me aposentado das Speed, velho Mas eu voltaria pra uma dessa Sério mesmo, gente Eu amo Ducati Eu fico louco O som dessa moto Tem gente que não gosta Mas é único Mas é único É único Quem conhece, escuta, fala Ó, tá vindo uma Ducati É uma Ducati É uma Ducati E essa aqui? Aí você tá mostrando pra uma joia rara Rapaz Aí se trata de uma H2SX Explica pra galera que moto é essa? Explica pra quem não entende Que não sabe nada que moto é essa Rapaziada, pra vocês terem ideia Essa tá sendo a moto desse modelo Única disponível pra venda É uma Ninja H2SX Essa moto tem motor super charge Tio Chico E aí, qual velocidade Que uma loucura dessa alcança? Rapaz Já tem vídeos aí rolando Que essa moto chega aí Aproximadamente 400 km por hora Eu já fiz um vídeo Tem aqui no meu canal Um vídeo de um H2 E o cara batendo 399 É E é loucura, cara Loucura Loucura Aí é pra quem tem coragem Viu, tio Chico? É Isso aqui é uma loucura, galera Loucura É uma moto espetacular Tudo nela é aerodinâmico Tudo foi pensado pra ser aerodinâmico Tudo foi pensado pra ser feito pra ela cortar o vento Pra ela ficar presa no chão Ainda tem esses aerofólios aqui Ela tem aquele... Ela tem algum removível? Ou não? Tá tudo aqui Não, tá tudo aí Caramba, gente Que loucura Única disponível pra venda Slider Olha como é diferente, né, cara? Diferente Diferente Essa moto é toda diferenciada Qual o valor dessa beldade? Então, essa belezinha Ela tá anunciada por 198.900 Caramba, cara Que ano é? 2019 Tem 16.000 km 16.000 km Meu Deus do céu Que coisa linda Bom Quem quer ter Um item único desse Tem que aproveitar a oportunidade Legal, viu? Muito legal Agora, eu confesso Mesmo eu Pirando aqui nessa moto Nessa H2 Gente, isso aqui é uma moto Que bate realmente Os 400 km por hora, tá? Tem vídeo aí, né? Inclusive tem aqui no meu canal Um vídeo Agora Ah, essa aqui Eu fico louco Ô, Saulinho Vamos lá Agora mostrar as outras Vamos Tem um ali no cantinho Que você se apaixonou também Foi, velho Eu fiquei louco Vou mostrar já já Agora é o finalzinho do vídeo E eu vou mostrar pra vocês Primeiro vamos nessa Bonneville aqui Vamos nessa Essa aí é uma T100 Black Essa moto Ela é 2020 Deixa eu confirmar aqui Tio Chico É tanta moto Que às vezes Pra você lembrar de tudo assim Dá trabalho Tá igual Triumph Bonneville T100 Black T100 Black 2020 Com apenas 6.300 km rodado Zerada Zerada Impecável Não tem detalhe nenhum, né? Não Sem detalhe E você Parece que já tem o O protetor de motor Tem o protetor Essa moto Por exemplo Tio Chico Às vezes a gente busca Deixar ela Como é que eu posso dizer Do nosso gosto Vamos dizer assim Mas por exemplo Essa moto em específico Ela tem a bolha E ela tem o afastador De alforje Ah, vocês tiraram A gente tirou Mas vai junto Vai junto Mas na nossa forma De ver A gente achou ela assim Mais do nosso jeito Original Original A gente tenta deixar A moto mais original possível Mas usar o acessório Que veio nela Vai junto Tá linda, cara Tá linda Linda, linda, linda Bom Ai, ai, ai Agora vem Agora vem a paulada Gente Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui É uma Fala aí, velho Shadow 750 2013 Tio Chico Gente, que loucura Eu cheguei aqui Quando eu bati o olho Nessa moto Eu falei Cara, tá à venda Aí o Saulo falou Tá à venda Essa joia tá à venda Você tá louco, velho Tio Chico Só tem 35 mil km rodada Injetada Já é a versão injetada O cromo É perfeito Até porque o cromo Dessa moto É um cromo De extrema qualidade Então o dono Dessa moto O antigo dono Cuidado Cuidado 35 mil km Extremamente bem cuidados Provavelmente E é uma moto Daqui pra vocês verem Que motos daqui Do litoral Daqui do nordeste São bem cuidadas Todas essas motos São motos São motos daqui São motos daqui Então não tem esse papo A moto aqui do nordeste É mal cuidada Você que é do sul Sudeste Pensa O pessoal do nordeste Não tem cuidado Com o salitre Negativo, galera Tá aqui Tem muita gente Que sabe cuidar A moto 2013 A gente é a prova disso, né? Exatamente Moto 2013 2013 35 mil km Não tem nenhum detalhe Não tem, galera Você pode comprar Você que tá à distância Pessoal de São Paulo Eu sei que tem muita gente De São Paulo Que gosta Dessa moto E essa tá com o banco Comforte Tátio Chico E acompanha o original também Você tá doido, né, irmão? Olha isso aqui, galera Gente Olha isso aqui Vou mostrar os detalhes Aqui pra vocês Os comandos Vale a pena Olha o comando, galera Olha isso aqui Você tá doido? Gente Olha isso aqui E realmente Eu sei que tem uns caras Que adoram Essas motos velhas Mas olha, gente É por isso aqui, ó Por que que uma moto velha Dessa é bem A galera pira A galera briga comigo Não é moto velha, Tio Chico Não é Por que não é Gente, sabe por quê? Por causa disso aqui Qualidade de construção É uma moto Que dura a vida inteira Isso aqui dura a vida toda, galera Isso aqui não acaba, não Isso aqui é uma moto 2013 Que vai durar a vida inteira Se você quiser comprar essa moto Passar pro seu neto Ele vai rodar com essa moto, tá? Mesmo que ainda tenha moto Combustível seja difícil de achar Pro seu bisneto Não seu neto Seu bisneto Mas essa moto aqui Vai durar a vida inteira É só cuidar da forma correta, né Tio Chico? Exato, cara Fazer a lavagem Com os produtos adequados Fazer a revisão No tempo certo Cuidar como tem que ser Maravilhosa Maravilhosa Ela dura a vida toda Por isso que eu te digo, Tio Chico Independente de ano Ela se encaixa no padrão H46 Meu Deus do céu, velho Eu, sério mesmo Eu tô Ai, Tio Chico Tá na dúvida Não aguento não Se eu tivesse dinheiro Eu comprava essa moto Rapaz Ai, você tá doido Eu comprava, velho Mas eu tinha que ter um galpão Pra guardar Pra usar E usar mesmo, sabe? Não é guardar só não, galera É usar Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, ó O suporte pra É um misto de protetor de motor Com suporte pro pé Sim, sim Olha isso aqui, galera Você tá doido Não tem detalhe Você que é de São Paulo Quer comprar essa moto Vocês enviam, né? Enviamos Enviamos, sim Pra qualquer lugar Gente, que loucura, velho Olha isso aqui, ó Entra em contato Manda o endereço Aí a gente faz a cotação direitinho Quanto é que fica o transporte Meu Deus do céu Pessoal da Honda Brasil, ó Isso aqui tá no padrão Eu fui lá no Museu da Honda Sim Beijo Alfredão, Marcelão Ó, fui lá no Museu da Honda, cara Isso aqui tá padrão Museu Honda, tá? É mesmo? É sério Vamos mandar pra lá É sério, é sério, é sério Tô falando sério Isso aqui tá padrão Museu Honda, cara Primeiro porque ela tá original, né? Ela tá toda originalzinha Claro, tem acessório Tem o CC Bar Tem esse acessório Mas ela tá original, tá? E é padrão Museu Honda Padrão Museu Honda Gente, que loucura Eu... E aí... Fica até sem palavras, né? Qual o valor dela é, velho? Qual o valor? 36.900 Vale, cara Não vale? Vale Vale Nem questiono Vale 30 e... 36.900 Ah, 37 mil Gente, vale Tá? Não se discute É uma relíquia É uma... Tá operacional, né? O cara que comprar Com certeza Ele vai rodar com essa moto É injetada Você vai rodar o resto da sua vida Com essa moto se você quiser, irmão 100% E lembrando, a gente dá 3 meses de garantia Motor e caixa E vocês dão todo suporte E vocês dão todo suporte pra quem vai comprar em outro lugar Com certeza A moto vai... Como é que é o processo? Vamos lá O cara quer comprar Porque vai ter um monte de gente querendo comprar essa moto Certo Vamos lá Quem é de São Paulo Ou de qualquer outro estado Vai ficar com medo Poxa, a moto tá impecável Será que vai arranhar? Não vai arranhar A gente já tem parceria com uma transportadora Já tem muito tempo A gente envia motos com eles Eles têm todo o cuidado Muitas vezes a gente até coloca Até plástico bolha, tio Chico Pra proteger Claro Pra garantir que chegue lá Do mesmo jeito que tá saindo daqui Maravilhosa, cara Você tá doido Né? Então a gente acerta o ponto de entrega Provavelmente o ponto de colégio Que seja um ponto da transportadora Sim Lá, certo? Então chegando lá Só ir retirar a nave e ser feliz Cara, ó Gente Tô mostrando aqui os detalhes do comando Isso aqui, ó Ó Detalhe do retrovisor A haste do retrovisor Gente Olha isso aqui Não tem Não tem problema, galera Olha isso aqui, cara Cê tá doido Parabéns, viu? Essa moto é da casa, né? É da casa Essa moto é da casa É nossa Cê tá doido, meu irmão Tá E aqui nós temos uma Meteor Tem uma Meteor E a gente tem uma Estelar Tem uma Estela Black? Não, essa é a Estela, né? É, essa é E qual o valor dessa Meteor aqui? Essa Meteor Ela tá por R$21.900 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 Correto Meteor R$350 Que ano ela é? Deixa eu ver aqui O ano dela certinho Pra vocês Chega Chega Dá uma broxada Porque depois Vou mostrar a moto dela Nada contra, tá, gente? Não é Você tá Vamos lá Ah, meu Deus Rapaz, gente Que loucura, cara Isso aqui Eu, se eu tivesse dinheiro, gente Sobrando mesmo Dinheiro sobrando Se fosse colecionador Eu não hesitava, não Eu comprava Você sai de uma 2013 Pra uma 2022 Mas mesmo assim Não tem Não tem Não tem, velho Não, assim Esse é o tipo da moto Que o cara que é colecionador Ou o cara que quer ter uma moto Não só pra guardar, né? Pra olhar Mas uma moto pra ter Rodar, usar Tem que usar Tem que usar Claro Até porque, tio Chico Moto parada demais Também dá problema Dá problema Mas O cara que tem condição De ter uma moto dessa Mesmo em 2013, gente É Ó, você que tá em dúvida Entre em contato Qualquer dúvida em relação A essa moto aqui Você tá cabreiro Porque vai comprar A distância Tá? Até mesmo Você daqui de Salvador Vem pra cá, tá? Vem olhar a moto Até ligar a moto É Não vai dar pra você testar a moto Tá? Mas você vai Porque aqui é outra pegada Tá, gente? Mas você que tá à distância Entre em contato Vai ter A moto vai ser testada No dinamômetro Tá? A gente liga A gente puxa ela A pessoa sobe Vê como fica Olha detalhe por detalhe Vai ser legal, cara Lembrando que no nosso Instagram É Arroba Angar 46 Motorcycle Lá nos anúncios Tem todas as informações Da moto Tem nossos contatos Espetacular A pessoa pode entrar em contato Pelo zap Se preferir Pode entrar em contato Também Pelo direct No Instagram E as pessoas Não se assustem Ao ver nossos anúncios Também na OLX Tio Chico Sim, sim Eu sei que tem A gente posta também Na OLX Sim Certo? Então Entre em contato Da melhor forma Se possível Pelo Whatsapp Porque a gente consegue Enviar mais informações Beleza Só pra gente fechar então Essa Meteor A gente tem essa Meteor aí Ela é 2022 Ela tá com 20.900 km rodada Tá bem rodada, né? Tá bem rodada E bem conservada A pessoa usava Mas usava com carinho É, está de novo Essa moto Ela tá por 21.900 21.900 Correto Então Saulinho Parabéns Obrigado Parabéns Meu Deus do céu E eu que agradeço E eu que agradeço Quanto tempo tem Que você não vir aqui Fazer essa visita Pra gente Valeu, Saulinho E ó Você vê que eu não consigo Parar de olhar Porque gente É o padrão Hangar 46 Isso aqui Cara Todas essas motos aqui Essas maravilhas Isso aqui foi a moto Que mais me chamou a atenção Porque é uma moto 2013 Eu sei que tem uma CBR Também 2013 Mas isso aqui É um absurdo É um espetáculo É um espetáculo Então assim Da 2013 a 2023 Todas estão no mesmo padrão Saulinho Parabéns Obrigado, meu irmão E aí Chama a galera Pra vir pra cá Vem pra cá, galera Vem fazer uma resenha Massa com a gente Aqui É onde vocês sonham E a gente realiza Bom Qual o contato de vocês? Então Meu contato hoje É o 71 O DDD 719 8313 7979 Então você pode me chamar No zap E eu vou estar atendendo vocês Da melhor forma possível Show de bola Tem um contato do Júnior No Instagram também Tem um contato do fã Não pode mandar pelo direct A gente assiste De todas as formas possíveis Obrigado, velho Eu que agradeço a vocês Pessoal Beijão pra vocês E aqui eu confio, tá?